Muito se ouve falar por aí, fulano gastou tanto na campanha dele e não conseguiu se eleger, surpresa para alguns e previsível para outros. Sabe o que aconteceu na campanha de fulano? Faltou planejamento e ocorreram muitos erros na prática da campanha. O profissional do marketing Denis Silva escreveu um livro chamado Marketing Político 6.0, que será útil para qualquer candidato estudar e colocar em prática na sua campanha, fazendo seu planejamento correto e realizando sua campanha com sucesso. Para adquirir este livro é simples, escolha o formato, digital ou impresso e clique no link aqui na descrição e pegue o seu. E para outros detalhes fale com o autor do livro no WhatsApp 75983645167.